Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu... Ele encaixou aí com Bruno Rodrigues, encaixou quase todo o campo, os três agueros, os dois volantes de nós. Não custou encontrar o bom posicionamento para o espaço, para encontrarlo, para ter oportunidade de gol. Mas não o encontrávamos bem, não estávamos cómodos no primeiro tempo. Faltando 10 minutos no primeiro tempo, aí arrumamos um pouco, se pudo conseguir. Mas aí vem o gol deles, e, bom, se fez mais difícil. No segundo tempo arrumamos isso, já fomos muito superiores. Aí ganamos, o táctico se o ganamos no segundo tempo. Encontramos os espaços, entramos mais vertical. Ele jogou com a linha muito corta, o ofício muito bem, o rival. E aí é onde começamos a encontrar os espaços, bola dentro da área, onde conseguimos o pênalti. Alguma oportunidade de gol que não pudimos convertir. Mas depois das posições, outro jogo, se fez difícil, muito calor, se sente muito, o jogador tem menos, seja contra o equipo que seja, e mais contra um equipo, contra o chico que joga, tenta jogar bem. Pessoal, boa tarde. Eu queria te fazer duas perguntas. O Cipriano não foi utilizado por uma opção, pelo esquema de jogo? Ou ele sentiu alguma coisa, enfim. E a outra, o jogo já passou, agora é pensar no América. O que você pensa para esse confronto? De repente, ali uma oportunidade já para ter o Gilberto com alguns minutos. O que você está pensando já para esse confronto? Obrigado. O primeiro de Marquinhos, não é uma decisão minha. Eu vejo muito bem a Bilu físicamente, está pegando o que nós queremos, está pegando em uma posição nova. Sim, leva tempo. E nós falamos do primeiro dia. Intentamos utilizar o campeonato minero, como fizemos o ano passado. Para quê? Para buscar o melhor posicionamento do jogador dentro do nosso modelo de jogo. E tentar sacar o máximo de cada jogador dentro do que possa dar, dentro do que nós queremos. Então, leva tempo. Sim, leva tempo. Por momentos, sofrimos um pouco, sem dúvida. Mas depois, sofrimos mais. Quando temos um jogador de menos, por quê? Porque somos um equipe que não vamos para o bloco baixo com um jogador de menos. Intentamos pressionar, então aí se complicava um pouco. Mas, é isso. Depois, sim, pensar na América. Gilberto, tem que colocarlo bem físicamente. Eu queria que esteja com o grupo hoje. Eu trouxe meninos também para completar o grupo, porque hoje não temos um plantel amplio. Então, trouxe a Japa, a Deníson, para que estem perto de nós. Como estão tendo minutos de Jan, também para o crescimento dele. Então, estamos buscando tudo isso. Entrosamento, que cresçam os jogadores dentro da posição que nós queremos. E o Gilberto, quando estiver pronto físicamente, vai ter uma oportunidade. Assim que, nós não vamos apurar a isso. Paulo, uma dúvida que tem, se você, em relação ao esquema, o ano passado, a gente lembra que, quando você coloca três zagueiros depois da Chape, o negócio vai bem e o Cruzeiro foi o que foi em 2022. O que você pensa nessa sua experimentação de pré-temporada, que ainda não acabou, a gente sabe, preparação física que acontece dia após dia. Você pensa nesse esquema com dois, você gosta de três zagueiros. Como é que você está projetando a temporada como um todo, utilizando, igual você acabou de falar, o Mineiro também, para dar uma olhada nessa turma? Nós terminamos o campeonato passado muito bem com os três zagueiros, né? Não importa quem seja zagueiro. Hoje fizemos gasolina, mas se você vê na gasolina que buscamos, o zagueiro é mentiroso. Ele foi e atacava por dentro. Depois, os jogadores que ficaram, estão convencidos e estão confortáveis dentro do campo. Os que vêm chegando, temos que tentar que fiquem confortáveis dentro do posicionamento dentro do campo. Então, nós já treinamos, já buscamos também outra figura táctica, mas hoje o equipo se sente confortável assim. Mas não é esse problema, a figura táctica, o problema era encontrar os espaços como o encontramos no segundo tempo. No segundo tempo encontramos os espaços e atacamos por todos lados jogando contra o zagueiro. Então é isso, é agarrar-lhe rápido quando fazer essa linha de quatro, quando fazer essa linha de três, segundo como pressiona o rival. E isso leva tempo. Temos muito para trabalhar, assim que, que nada, estamos muito bem, estamos tranquilos. E o importante é que os novos peguem rápido o físico, né? Vêm de outra intensidade, assim que tem que trabalhar bem e que peguem rápido o que queremos, tácticamente. Paulo, a gente viu também que a expulsão do Matheus Davao prejudicou muito o Cruzeiro. O time do Atlético cresceu muito após essa expulsão. Queria que você falasse a respeito disso, desse momento que o Cruzeiro passa a jogar com 10, e em relação era a estreia do jogador, ele foi expulso, vai ter uma conversa, um puxão de orelha com ele, como é que vai ser essa situação? Não, se você vê a jogada, ele não vê nunca o rival. Ele vai forte na bola, e o que acontece quando os meninos vêm com muitas ganas, com muita vontade, quando vêm na camisa Cruzeiro, ele foi forte na bola, não vê o rival, chegou tarde, expulsão. Não, são coisas que acontecem no futebol. Se for outro tipo de expulsão, por brigar, por fazer coisas que não tem que fazer, é outra coisa. Mas isso acontece no futebol agora com o Bari e tudo. Há muitas expulsões por isso, há muitos penaltis por isso. Assim que não, o tomo mais como excesso de vontade por fazer as coisas com a intensidade que a gente quer, e não uma falta grave. Assim que nada, isso Davao depois vai ter uma oportunidade de novo, vai seguir crescendo. Paulo, agora a gente sabe que mudou muito o elenco para essa temporada, né? Quanto que pesa já dois clássicos próximos? A gente tem confrontos contra a América, contra o Atlético, e o time ainda tentando, buscando os melhores ajustes. Pesa nesse momento do campeonato já enfrentar adversários nesse nível, ou já é até bom para o time já ir buscando essa casca, afinal, pensando na temporada da Série A desse ano? Não, é bom. É bom já jogar com a América, já jogar com o equipe da Série A. É bom para medir-nos. A ver como estamos como equipe, a ver como estamos individualmente. Isso é o que faz crescer. Então, para mim é muito bom isso. Mas agora tem que saber a responsabilidade que temos. Como falamos antes, né? O torcedor do Cruzeiro em Série A, às vezes não entende o posicionamento que tem Cruzeiro hoje. A cartera salarial de Cruzeiro não vai ser de as melhores. Então, temos que utilizar o que temos, temos que fazernos Forge. Vamos passar momentos duros. Têm que lembrar disso. Vamos passar momentos duros. E então, é bom. É bom para já ir vendo a atmosfera, ir vendo a ver se estamos adaptados a o que possa acontecer. Isso é o mais interessante. Eu sei que é duro. Como falo sempre, Cruzeiro está preparado históricamente para sair campeão de tudo. Mas este ano não vai ser isso. Lamentablemente, às vezes, parece disculpa, né? Um treinador, mas é a realidade. Eu gosto de falar a realidade e não tenho problema. Se Cruzeiro teria para sair campeão, vou falar. Temos que sair campeão. Por quê? Porque temos tudo para sair. O que Cruzeiro? E sim, temos que tentar fazer o melhor possível. Intentar entrar em uma Copa Internacional. Essa é a realidade. E vamos passar momentos duríssimos. Então, é que estar preparados para isso. E estes jogos servem para ir vendo tudo isso. Para ir vendo como o comportamento dos jogadores. Esses momentos adversos que vamos ter. Então, esses jogadores de hierarquia que vamos necessitar para soportar esses detalhes. É tudo para crescer isso. Paulo, duas situações. Você hoje trouxe o Gilberto ainda para uma não estreia. Quais são seus planos para o centro avante e o Alisson? Ele teve algum problema ali ou só um susto ali para ele pedir para sair? Olha, o Alisson foi um cambre, não mais. Ele sentiu o cambre quando viu o sprint. Depois de Gilberto, vamos ir vendo ele, como se vai adaptando físicamente. Ele vem de uma liga muito pouco intensa. Vem uma semana sem treinar. Por quê? Por os viajes que ele teve com a família e tudo. Então, vamos levá-lo devagar e quando sentamos que esteja preparado, ele vai começar a participar de alguns minutos. Mas o mais importante é não apurar-nos. Não apurar-nos. Para que não machuque, levá-lo bem físicamente é o mais importante. Paulo, hoje você relacionou o Japa e o Denilson, que foram destaques na Copa São Paulo e fizeram parte dos treinamentos da semana. E hoje vieram para o jogo, apesar de não entrarem. E você ainda tem o Kaique e o Stênio que estão na seleção. E o Everton, que machucou infelizmente. Mas o Kaique e o Stênio que estão com a seleção. Como é que você vê, como é que você pretende, na verdade, utilizar e aproveitar esses atletas que estão sendo destaque nas suas categorias e que já meio que fazem parte desse elenco profissional do Cruzeiro? Sim, a Sub-20 faz parte do elenco profissional. Está com nós todos os dias. Mas tem que saber que vão ter minutos, ele tem que aproveitar. Tem que aproveitar cada minuto que ele toque, tem que aproveitar cada treino. Mas saber que tem que dar o momento justo, né? Eu vejo o Ian, o que está fazendo o Ian dentro do campo é impressionante. Esse menino tem qualidade, tem tudo. E é lindo verlo já brigar por uma bola com jogadores de primeira divisão, com jogadores que têm muitos anos jogando estadual e tudo. E ele, como, sentir esse erro se o faz crescer muito. Porque, tecnicamente, em entendimento de jogo, ele tem tudo. Assim que esse crescimento, e, bueno, que esteja bem, vai ir jogando, vai ir participando. Mas também não apurar-se. Hoje, o Cruzeiro já tem outra pressão. Isso é o que temos que entender. Ano passado dava paz para ele. Porque o torcedor entendia mais. Hoje, o torcedor é paixão. E não vai entender a parte de reconstrução. Mas, Deus queira que entenda a parte de reconstrução, que é uma realidade. E não é desculpa, não é desculpa, assim que nada. A trabalhar sobre isso é o que é o mais importante. Pesolano, ano passado você fez aquela promessa de não ser expulso mais do campeonato brasileiro e tal, com problema com a arbitragem. E hoje, no primeiro jogo, você tomou o amarelo e ficou bem estressado ao longo da partida. Não fui expulso. Mas aí, como é que fica? Vai ser difícil ter paz com a arbitragem aqui no Brasil, cara? Não. A ver, não quero falar muito mais. Eu vejo que chamam o bar de Cruzeiro. Chamam o bar, era expulsão para mim, o Atlético. No primeiro tempo, quando dá a contabilada contra Neto, que estava no jão, é vermelho. Mas, do outro lado, o que acontece? Quando o chamam o bar, cobram qualquer coisa, penalti a favor, cobram qualquer coisa. Isso se vê muito a diferença. É o que não entendem os árbitros. Se vê muito a diferença que fazem entre um equipo e outro. E isso dá bronca, cara, estar convivindo com isso dentro do campo. E não importa que escute os árbitros, mas tem que escutar, você tem que ver. Porque o penalti do jogo passado foi uma vergonha, que cobraram para... Pode estar na dúvida, mas na dúvida não erra, é para ele. Aqui o chamam, tem uma dúvida, é para o outro equipo também. Isso dá muita bronca. O penalti para nós hoje, se vê lá fora, na mano. E o que? Tem que chamar o bar para cobrar esse penalti? Fica difícil, mas é assim. A federação tem que ver isso, porque já é uma vergonha por momentos isso. Mas os clássicos que jogamos lá no passado foi uma vergonha, cara, o estadual. E vai acontecer de novo o mesmo. Já sabemos que vai acontecer de novo o mesmo. Vamos. Já é algo incrível. Mas você tem que ver isso. É difícil saber que vai jogar contra 14. É muito difícil. É muito difícil e nós sofremos. E quando falo, me falam... Querem que fale, falo, e isso. Por isso dá bronca dentro do campo quando vê esses detalhes que não tem que acontecer com o Cruzeiro. O Cruzeiro é muito grande. E os árbitros têm que entender que o Cruzeiro é muito grande. Já não pode enxerrar mais contra o Cruzeiro. Ano passado aguantamos, este ano já é difícil de aguentar. Eu tenho que ver. Paulo, a próxima rodada do Cruzeiro viaja, né? O jogo vai ser em Brasília. Qual é a sua preferência? Preferir o jogo em Belo Horizonte ou jogar em Brasília não vai fazer muita diferença se tratando da terceira rodada do Campeonato Mineiro? Não, não faz diferença. O campo que seja, nós temos que crescer como equipe. Hoje o que faz diferença é entre as armas do equipe, trabalhar dentro do campo. Por momentos o equipe se vê desorganizado. Isso é o que faz diferença hoje. Intentar que o equipe esteja organizado nos 98 ou 100 minutos que joguemos. E trabalhar nisso. O campo não faz diferença. Allá em Brasília vamos ter todos os torcedores e o Cruzeiro. Então, vamos ser locales de novo e aproveitar isso.